Calma, Corvo, não ruxa não, ruxa não, cara. Não, não vou ruxar, ruxar não. Vou só jogar uma C4 nos caras aqui, ó. Derrubei um. Derrubei dois, derrubei três. Caramba, mano. É o recorde. Eu tô com dois aqui na sala. Cacete. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Tu tá com corona. Tô não, viado. Eu tenho limite, cara. Vira e mexe, dá umas crises aí. Principalmente quando tem umas mudanças de clima muito fortes, saca? Aí aqui em Goiânia o bagulho é louco. Num dia tá sol, no outro tá 20 graus a menos. Nossa, eu tinha uma 12 massa. Meu amigo, eu tô com 12. Tô com as arminhas massa aqui, viado. Cadê os caras que tinham caído aqui? Que eu não tô vendo ninguém. Entra pro olho só. Para aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Para na merda. Cadê ele pra ficar na merda? Cadê ele pra ficar na merda? Cadê ele pra ficar na merda? Cadê esses cagão? Bora na caçada. E aqui na frente, né? Tava aqui, ó. Acabou de puxar o radar, ele tá por aqui, ó. Ele tá aqui, ó. No galpão? Partiu, então. Tá ali. Mas eu não sei. Não sei se os outros já conseguiam pegar roxo, né? Tô tomando tiro dali, ó. Janelinha ali. Marcação roxa. Aqui em cima. Aqui comigo tem. O que porra é essa, velho? Minha arma tá no semi. Você é louco, tio? Aqui não. Aqui foi. Dentro da casinha, né? Aqui em cima também vai ter, ó. Tá dentro da casa. Em cima do prédio que vai ter, velho. Boa, boa, boa. Ó. Hum, será que eu pego? Ô, vou pegar e vou dropar essa 12 aqui que tá forte pra caralho. Quem quiser, ó. 12 roxa aqui, ó. Alguém tem munição de roxo? Cheguei que eu tô com... Cacete, eu quero ir com o PPG de mim, mano. Lá em cima. Derrubei, derrubei, derrubei. Em cima da pontezinha ali, ó. Que liga um prédio no outro. Nossa, que merda. Ele tá lá indo, ó. Tirei o escudo. Matei, matei. Aonde? Embaixo ali. Fechou a porta. Deu o cara que caiu. Alguém tirou nele daqui de cima, ó. Tem cara aqui em cima. Tem gente aqui em cima. Aqui comigo, aqui comigo. Eu vou meter uma cara. Deitei. Boa. Porra, foda-se. Vou entrar. Tem uns caras em cima do prédio, viu? Eu ia jogar uma grandadinha pra ver. Será que ele desceu aqui, velho? Ó o cara aqui. Ó o cara aqui, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá no corredor, velho. Finaliza não, desgraçado. Você não finaliza não, seu filho da puta. Que eu vou te finalizar agora, seu desgraça. Ai, cacete. Eu queria te dar o prefire de ontem pra acertar hoje, né? Vai tomar, mano. Tem gente lá na caixa, ó. Aqui é Falcão 3-0. Tem gente lá na caixa. Aqui, que que? Tô vendo, tô vendo. Inimigo avistado. Ok. Vamos ver se a guerra. Retornando pra reabastecimento. Quebrei o shield. Quebrei o shield. Tá na minha muita velha. Quebrei o shield dele. Tá sentindo. Bora, curva. Boa, boa, boa. Minha classe aqui, brabíssima. O cara tem a mesma X que eu, só que bosta. Bora, pegar o contra de kill e partir pra cidade lá, ó. Tem munição de air. Ô, Duque, é nóis, mano. Carrinho ali, ó. Não importa só lá atrás. Passou. Lá na frente, lá, ó. Quer matar esses... Tão revivendo lá, ó. Derrubei a HS já. Atrás, foca lá. Onde eu marquei. Vou usar, vou usar, vou usar. Derrubei lá. Derrubei lá. Olha o telhado lá. Isso, junta aí. Cadê os caras aqui, mano? Aqui dentro, ó. Ó os ratinhos, tudo escondido. Ô, meu Deus. Aí não, meus queridos. Moleque, tô com 10 kills já, viado. Dei dano. Dei dano. Deitei, deitei. Boa. Cuidado com os caras de baixo, hein. Compensa a gente subir, velho. Porque tretar com os dois ao mesmo tempo tá foda. Só esconde, só esconde. Bora pra essa rua do lado aqui, ó. Alguém mais tem um heavy? Ou não? Ó o cara, mano. O cara ainda tá lá em cima, velho. Opa, tem gente aqui. Tem gente aqui. Foi, foi, foi. Tem mais, tem mais. Foi, foi os dois, foi os dois. Será que eram os caras que a gente tava tretando? Não faço ideia. Os caras do prédio vão ter que descer, ó. Inclusive tem um lá ainda, ó. Tem um lá em cima. Pulou. Tirei o escudo. Matei. Lixoso. Meu Deus, que partida é essa, velho. Ó lá, ó. Ela passando a rua lá. Ela matou. Caralho, esse cara deixa um pra mim, né. Matou os dois? Deitou os dois. Boa, boa, boa. É, eu ia ver. Só vamos, velho. Ixi, a gente tem que passar reta aqui, ó. Não dá pra comprar coisa ali, não. Queria comprar um heavy. Ó, e tem uns caras na frente aí, né. Subindo. Tem que ir lá na montanha. Esse cara vai segurar a montanha. Tomou no shield? Boa. Subiu embaixo, subiu embaixo. Tomou. Já finalizei aqui ele. Neg. O de baixo morreu. Lá na lojinha vai ter, ó. Tem lá na lojinha. Eu vou, eu vou, eu vou tocar o costo. Tô vendo, tô vendo. Foi, foi. De baixo foi. Mais um heavy. Ô, eu vou tocar o costo. Ah, vai lá na lojinha. Lá na lojinha? Bora, hein. Lojinha aqui, ó. Um foi. Um caiu. Na casa. Deitou um. Ah, aqui também. O cara usando self-revive. Self-revive é meu ovo, mano. Vai self-reviver no céu, viado. Eu tô meio errado, velho. Eu usei o bug errado. Ah, não, tá tranquilo. Tá de boa. Mano, já matei 16, maluco. Tu é doido, hein, mano? Eu não matei. Eu matei. Ah, no prédio, no prédio, no prédio. Derrubei um. Em cima do prédio, em cima do prédio. Boa, 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 boa. Deitei mais um. Nossa senhora. Nossa, que balita, meu irmão. Caramba. Os caras não vão descer, né, velho? Mas dá pra gente subir aqui, ó. Se não me engano, tem uma escadinha aqui em algum lugar, ó. Será que eu tô enganado? É, eu tô enganado. Tem três caras que não vão descer na esquerda aqui, velho. Eu tô enganado. Eu vou usar o EV. Vou usar o EV, que tem mais de um esquadrão aqui, ó. Ou será que é o mesmo esquadrão e os caras tão bundando ali por cima? Pode ser, né? Porra, eu queria subir, mano. Tinha um lugar que tinha uma escadinha, só que eu não lembro onde é que é. Ah, é do outro lado. Aqui dá pra subir, ó. Aqui dá pra subir, ó. Chega aí, chega aí. Lá em cima, lá, ó. Boa. Boa, 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 boa. Olha os caras subindo. Aqui embaixo. Filhão, tu é doido, é meu filho? Olha o outro ali. Foi, foi, foi. Outro ali pulou, outro ali pulou. Pulou lá embaixo. Pulou, acho que foi lá embaixo, lá. Tem um aqui comigo. Meu filho, tu não vai escapar. Não. Ih, escondeu atrás do bagulho ali, velho. Tem um cara escondido ali, ó. Ali, ó. Calma aí. Boa, boa, boa. Vou matar varado, vou matar varado, vou matar varado. Acho que nem vara esse lugar. Varou? Caralho, mano. Pô, já foi 18 negros, hein. Que isso, bicho. É o quê? Tem escudo, tem escudo. Ali, ó, ali, ó. Dei dano. Vou subir mais. Seu wave é foda, né, velho? Ó, cara, aqui embaixo. Aqui, aqui, ó. Vem aqui. Derrubei. Nossa, aí deram HS, né? Caralho. Ó, cara. Nossa, o cara voltou de costa. O cara tava na dica. Realmente, tá rolando isso aí. Eita, caralho, viado. Aonde, não é marcação azul? Ó, corvo rushando. Eu caí sem querer, velho. Eu fui subir no bagulho e caí sem querer, mano. Ô, os caras vão estar nessa casinha azul aí, né? Vocês finalizaram aquele? Vão, vão, vão. Eu finalizei um. Uh, merda. Tem deitado um aqui, velho. Dois ou dois? Tem a lojinha, né? Vou comprar o EV ali, ó. Ah, atrás. Um atrás de mim. Compre o EV, compre o EV, se der. Cadê? Cadê? Tomei tiro. Tomei tiro da casinha azul. Tá 26 metros. Aqui na frente, meu amigo. Aqui, tá aqui. Tá aí na frente, tá aí na frente. Nossa, vadio. Me deitou, mano. Consegui esconder aqui, ó. Finalizei, finalizei. Vai ajudar o... Eu vou... Calma aí, vou sair da zona aqui, ó. Pelo jeito, a Nath voltou. Voltou, voltou nada, moço. Agora você vai ver o legão aqui. Só tem mais dois de esquadrão. Tem esse daí da casinha azul, ó. Ficar esperto com os tara. Tem placa aqui, sublando o Corvo. O meu foi uma bala mesmo, tá? É o quê? Escudo? Não tem não, velho. É, escudo. Tem não. Ah, hum, também, velho. Puta que pariu. Calma, Corvo. Não vou ruxar, não. Não vou ruxar, não. Vou só jogar uma C4 nos caras aqui, ó. Derrubei um. Derrubei dois. Derrubei três. Ah, cara, mano. Era ruim. Olha o recorde. Eu tô com dois aqui na sala. Cacete. Seguinte, eu vi um negócio aqui que parecia um... Tem mesmo. Tirando os que tá de gosto. Eles estão embaixo, hein? Tomei tiro lá do... 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 Peguei. A máscara dos caras. Vou trocar. Em cima, em cima, em cima, em cima. Caindo ali, ó. Ali, ó. Deitei um. Tem outro aqui embaixo comigo. Finalizou. Não! Embaixo tem dois. Embaixo tem dois. Tá ressando. Tá ressando. Ressou. 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 Tá embaixo de C. Tá esperando de C descer. Tá os dois aí, ó. Os dois dentro da casa. Ajuda o mobilete. Os dois aí. Os dois aí. Os dois aí. Não, 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 não. Nossa, meu Deus, caralho, véi. Pô, bati meu recorde de kills, mano. Quanto é que eu fiz? 21? Ah, vai tomar no rabo, mano. Podia ter ganhado essa. 23 kills, mano. Que desgaste. Podia ter ganhado essa, véi. Porra, cê tá, é, doido. Porra, cê tá, é, doido. Porra, cê tá, é, doido.